Música No ar, rota do dia A onda agora é rota, boa tarde Marcos Cardoso Muito boa tarde, muito boa tarde pra você chegando agora nos 23.1 da sua O Dia TV Rede TV Piauí Brasil Sistema O Dia de Comunicação Aqui Marcos Cardoso Bom dia Sinta-se meu amigo pessoal A partir de agora eu conto pra você Eu apresento o desfile das situações que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas Já convido você a desembarcar da Disneylandia Aqui não é novela não, irmão É simplesmente a realidade da Selva de Pedra, nua e crua, sem retoque, sem maquiagem E por esse motivo Não corre ninguém Quero nesse momento abraçar o suíter mais estourado do Brasil Quem tá comigo lá Jonas Fofo, tudo bom Jonas? Deixa eu falar contigo Deixa eu falar contigo, tudo bom meu querido? Estamos juntos pra mais uma Abraçar nesse momento Tudo bom meu querido? Agora fiquei feliz em ouvir a sua voz, viu? Quem tá com você aí hoje? Quem tá com você aí hoje? Tô falando aqui com o Jonas Fofo Foi ele que comanda o suíter mais estourado do Brasil Tem o Andrade Davi Cantor E o Jackson Novato O homem que tá comandando o Master nesse momento Vamos juntos Espalha pra todo mundo Que a onda agora é ROTA Tá com você chegando agora Você que nos acompanha através das redes sociais Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Pra você nos acompanhando agora Dá uma passadinha lá na página do Sistema O Dia de Comunicação ROTA Deixa a gente entrar aí na tua casa Sentar no teu sofá Pegar aquela velha pratada contigo E te contar tudo o que a Selva de Pedra sempre nos reserva Como nós anunciamos ontem Ontem A partir de agora A partir de agora Você de casa terá a oportunidade de acompanhar mais uma edição Do Pancadão do ROTA Olha, tá estourado, viu? Semana passada Semana passada nós contamos com a participação do Cabo Mota Revelações fortes Que inclusive repercutiram nas redes sociais Mais uma vez eu agradeço ao nosso internauta Você que nos acompanha E eu quero lembrar que você também terá a oportunidade de fazer a sua pergunta Exatamente na segunda edição do Pancadão do ROTA Pancadão do ROTA promete ser quente hoje, viu? O bicho vai pegar Porque dentro de instantes nós estaremos recebendo Dentro dos estúdios do ROTA O ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí Ex-deputado estadual E ex-delegado da Polícia Federal Eu tô falando do Robert Rios Magalhães Que já se encontra aqui nos nossos estúdios E dentro de instantes eu vou estar recebendo ele Porque neste momento O pancadão do ROTA já tá preparado As cinco perguntas que foram produzidas pela nossa produção Já estão portanto aqui disponíveis E o Robert Rios Magalhães estará aqui conosco escolhendo gradativamente As perguntas que foram colocadas aqui Perguntas essas produzidas pela nossa equipe Você de casa a partir de agora também pode fazer a sua pergunta Bota o Marco Zap, bota o Marco Zap 991211, bota o Marco Zap, por favor 9912111 é a sua participação 9912111 é a sua participação Você também de casa pode fazer a sua pergunta O Robert Rios Magalhães Ex-deputado, ex-secretário de Segurança do Estado do Piauí Ô Genitope, prepara, prepara Porque a partir de agora, a partir de agora A partir de agora O pancadão do ROTA tá no ar Eu vou só chamar aqui Ô Genitope Sua fofa Por favor Tá tudo ok? Tudo posicionado? Tudo preparado? Olha Jonas fofo Prepara a vinheta Posiciona a vinheta Porque dentro de instantes Nós vamos receber um dos nomes mais expressivos da política do Estado do Piauí Ele sempre, como sempre Se posiciona sem reservas E ele vai estar aqui conosco dentro de instantes Como eu falei agora há pouco Respondendo as cinco perguntas que foram produzidas pela nossa produção Esse é o pancadão do ROTA Mais uma vez Eu agradeço de coração a você internauta A você que nos acompanhou através das redes sociais Mais você de casa Que interagiu conosco Na última quinta-feira Onde nós lançamos o pancadão do ROTA E tivemos aqui Tivemos aqui a participação do Cabo Mota Muito conhecido nas redes sociais Tem uma atuação na polícia do Estado do Piauí Ele é o que midiática E nós tivemos a participação Contamos com a participação dele aqui na última quinta-feira Foi um estouro, viu? Foi um estouro Então mais uma vez Eu quero agradecer a você de casa Que sempre nos dá autorização Para que possamos estar aí Sentadinhos aí no seu sofá Eu, juntamente com toda a minha equipe Pegando aquela velha pratada contigo E te contando tudo o que a Selva de Pedra Nos reserva nas últimas 24 horas Eu já agradeço de coração Ô Jonas Foppe, meu querido Tá posicionado aí a vinheta? Fala comigo, Jonas Por favor Se já tiver posicionado Tá, pode botar meu querido No ar Mais uma edição do Pancadão do Rota Vai, 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 vai Mais uma vez uma ótima tarde para você No ar mais uma edição do Pancadão do Rota Nós estamos recebendo hoje Aqui nos nossos estúdios O ex-delegado da Polícia Federal Ex-deputado Ex-secretário de Segurança Do Estado do Piauí Robert Rios Magalhães Muito boa tarde É um prazer receber o senhor E a partir de agora O senhor Terá à sua disposição Esses cinco envelopes A partir de agora O senhor Pode escolher Um desses envelopes Porque tá no ar Mais uma edição Do Pancadão do Rota Pode ficar à vontade Escolha o primeiro Começar do começo, né? Bota o Marcos Foppe Eu vou pedir Ô Jonas Posiciona aí Bota o Marcos Foppe na tela Para que o nosso telespectador Possa participar Tá bom? Bota o Marcos Foppe Exatamente Deixa o Marcos Foppe aí na tela Viu? 9911-2111 Você de casa também Pode fazer a sua pergunta Através do Marcos Foppe 9911-2111 Esse é o Pancadão do Rota Robert Rios Já escolheu aqui A primeira pergunta Vamos começar aqui Do começo Por oito anos O senhor Foi secretário De Segurança Pública do Estado Do Piauí Do governo Meliton Dias Mas no último mandato De deputado estadual Foi o líder da oposição Na Assembleia Legislativa Por que essa mudança radical? Quando eu fui secretário Do governo Meliton Dias Eu ajudei a construir Aquela alternativa de poder O Piauí era um estado Entregue às oligarquias dominantes Por muito tempo E nós Nós nos juntamos A Welton Dias Com chance mínima De vitória Fomos para a rua Vencimos as eleições Construímos aquele governo E participamos Daquele governo Nos últimos quatro anos O povo elegeu O Elton Dias Governador E me colocou na oposição Tem escala política É oposição O povo me colocou Na oposição E se eu fosse pelo governo Eu seria apenas Mais um político Do Piauí E ia perder a vergonha Não tem vergonha na cara Porque eu acho que você Faz uma campanha Na oposição Está na oposição O senhor tem vergonha na cara? Tenho E muita Então tenho Que eu resisti E não fui Eu não sou inimigo Pessoal do Elton O senhor não teve Alguns interesses Contrariados Dentro do governo? Nenhum Nenhum Eu fiz uma campanha Ao lado do Zé Filho O Zé Filho perdeu O Elton ganhou o governo É governo Eu fiquei na oposição E fui até o último dia Da oposição E isso não tem Nenhuma questão pessoal Com o Elton Dias Não sou inimigo dele Eu fui oposição Como líder da oposição Fiscalizei o governo Denunciei o governo Combati o governo É isso que fala a oposição O povo merece Ter os dois lados O povo merece Ter governo E merece ter oposição Imagine Se não tiver oposição Aí é que o governo Fala o que quer mesmo O senhor Em determinados momentos O senhor é muito cauteloso Quando fala do governo Há quem diga Que o senhor Bota fogo Assopra E deixa Viva Uma chama Para que no determinado momento O senhor possa marchar novamente Com o governador O senhor Acredita nisso Ou é apenas Intriga da oposição A chance de Robert Rios Participar de um governo Que não ajudou a construir É zero Não tem a mínima chance De eu fazer parte De um governo Que eu não ajudei a construir Então não há possibilidade Nenhum Nesse governo Nenhum Nesse governo Nenhuma possibilidade Eu não conchi esse governo Eu não fui para a rua Pedir voto ao Hélito Dias Pelo contrário Fiz campanha contra o Hélito Dias Então se eu fiz campanha Com o Hélito Dias Ele é governo E eu sou oposição Mas a mídia propaga Uma possível Reaproximação Entre o senhor E o governador Hélito Dias Como é que o senhor vê Essa notícia? Quando você fala em aproximação Você imagina Que tem um distanciamento Eu não estou próximo Nem distante O Hélito é governador Excluído pelo Piauí E eu continuo na oposição Em hipótese alguma O senhor participaria Do governo O Hélito Dias Esse governo agora? Chance zero Absolutamente zero Chance zero Olha Essa história de político Se eleger na oposição E correr para o governo É só ter vergonha na cara Não ter vergonha na cara Esse é o pancadão do Rota Mais uma vez Eu quero agradecer aqui O ex-delegado da Polícia Federal Robert Gilson Magalhães Que assentou o nosso convite Para encarar aqui O pancadão do Rota Vamos para a segunda pergunta O senhor fica à vontade Pela ordem? Segunda Olha O senhor Já criticou em algumas oportunidades A atuação do atual Secretário de Segurança Pública Do Estado do Piauí Deputado Fábio Abreu O senhor desenha A sua passagem Pela Secretaria de Segurança Pública Do Estado Como exitosa Inclusive O senhor já pontuou Algumas Realizações Que foram feitas Quando o senhor Esteve Naquela pasta O senhor Já esteve à frente Da Secretaria de Segurança Pública Do Estado E já criticou A atuação Do atual Secretário Deputado Fábio Abreu Numa escala De 0 a 10 Qual a nota O senhor dá Para a atuação Do atual Secretário 8 Aprovo ele Com nota 8 Eu não dou 10 a ele Porque Ele não reúne as condições Favoráveis Secretário Secretário Está muito bem Diga-se de passagem Semana passada O Cabo Mota Deu 10 O senhor já está dando 8 Ele não reúne as condições Favoráveis Está muito bem Na segurança Precisa muito investimento A situação Que eu assumi A segurança Para a situação Que o Fábio Abreu Assumiu a segurança São totalmente diferentes Eu quando assumi A segurança Era quase uma ficção A central de flagrante Era uma caverna Ali pertinho De Alcesano Ao lado do ML Uma caverna Desse tamanzinha Nós não tínhamos Delegado concursado Nós tínhamos Zero médico legista Nós tínhamos Zero peritos Concursado As nossas delegacias Não existiam Os nossos delegados No interior Era cabo Era soldado Era sargento Era sargento Aqui na capital Os nossos delegados Eram pessoas Que sequer Tinha um nível Superior de direito Então o que nós fizemos Nós construímos Uma segurança Nós fizemos Ali a central de flagrante Que hoje funciona No mesmo lugar Criamos institutos Criminalística Criamos institutos De medicina legal Nós fizemos concurso Para médico legista Para peritos Técnicos Fizemos concurso Para delegado Em três concursos Sucessivos Que eu fiz para delegado Mas eu acredito Que toda essa Reestruturação Que o senhor Quirme Ter feito A época Que foi secretário Claro De segurança De certa forma Fez com que O senhor Desse hoje Nota 8 Para o atual secretário Se ele não tivesse Toda essa base Para tocar o bar A dificuldade é maior ainda Você imagina Que você tem Zero delegado Concursado do interior O bacharel é um direito Concursado A autoridade A autoridade policial Do Piauí Sequer tinha concurso É como você colocar Nos hospitais do Piauí Do interior Ao invés de médico Você coloca Pai de santo Você coloca Nos hospitais Pai de santo Fazer cirurgia Para cuidar da saúde pública Assim foi o delegado Hoje o delegado São centenas de delegados Concursados Eu ainda fiz convênio Com a Universidade Federal Do Piauí E fizemos pós-graduação Para os delegados O delegado Quando eu cheguei ali Ganhava Dois salários mínimos e meio Quem está me ouvindo Que é delegado Não lembra disso O delegado ganhava Dois salários mínimos e meio Olha a prisão que eu estava Se eu concurso Com dois salários mínimos e meio Vem só porcaria Quem é que vai Baixar o direito Vai para a faculdade Que é o emprego Dois salários mínimos e meio Então Eu deixei ali Um delegado Da Polícia Civil Na minha época Ganhando mais Do que um delegado Da Polícia Federal O delegado do Piauí Passou a ser o primeiro lugar Do Brasil em salário Hoje não é mais Hoje não é mais Certo? Eu pequei Onde foi que eu pequei? Certo? É que eu devia ter me esforçado Mais Brigado mais Para melhorar o salário Dos agentes Melhoramos o salário dos agentes Mas Muito distante Do delegado Muito distante O que o governador precisa Ou o Fábio Davi Precisa fazer É imediatamente Melhorar o salário Do agente Não tem motivo nenhum Que um agente da Polícia Civil Que trabalha Risca a vida Todo dia Ganha menos do que um agente Da Polícia Federal Se o senhor fizer Neste exato momento Uma autoavaliação Da época em que o senhor Comandou a pasta Da segurança pública Do estado do Piauí Numa escala de 0 a 10 Que nota o senhor Alucinaria 6, 7 É louco A nota é sempre assim É um perigo É um perigo Nós tivemos uma dificuldade Muito maior Do que tem hoje Se você não criticou O Fábio Abreu Eu como político Eu posso criticar Até o Papa A crítica da política É dialética Você pode criticar Se quiser Posso criticar Você Aquele incidente De um menor Que foi apreendido Na capital E o secretário De segurança pública Fábio Abreu No momento Da apreensão Do menor Lá ele colocava O pé no pescoço Do menor O senhor inclusive O denunciou Por essa atitude Dica uma coisa Você tem filhos Bote Tire esse menor Que é hipotética Quando a pessoa Não existe Nós somos cruéis Com as pessoas Agora tira o menor Bote seu filho Debaixo daquele pé O senhor Olha Eu sei que nós vivemos Hoje no mundo Do Bolsonaro Que nós estamos falando Ele arma na rua Matar bandido na rua O senhor acha que a sociedade Compartilha com esse pensamento Defendendo Defendendo A sociedade doente Gosta da violência A sociedade sadia O senhor definisse Exatamente A sociedade doente Do Piauí A que acha que vai Curar Os problemas Com violência É o governador Do Rio de Janeiro Dizendo que vai Mandar armar as pessoas Para bater a tiro E começa a bater Os culpados Ah, abateu o bandido Aí Qual é o critério Que se abate o bandido Aí na hora Abate seu filhinho Abate o meu Porque a sociedade Confruta com o bandido Eu quero que o policial Vença Tem que morrer o policial O bandido E morre mil vezes o bandido Agora O policial escolher Que vai matar o bandido Porque uma parte da sociedade Está aplaudindo Outra coisa A sociedade Só concorda com a violência Quando a violência Não tem a pessoa Ah, matou o bandido Ah, pisou no pessoal Do bandido Mas quando diz assim Olha Aquela pessoa que morreu Não era bandido Era um garçom Que estava saindo Do trabalho dele Quatro horas da manhã E o policial Confundiu e matou Aquele músculo No Rio de Janeiro Agora Deram 83 tiros No carro dele Quer dizer Que necessidade Tem de uma força policial Dar 83 tiros Em uma viatura Sem saber Quem está dentro Se é uma velhinha Se é uma mulher Em rápidas pinceladas Como o senhor Avalia Esse registro Eu vou mostrar agora Aqui para o telespectador Dá para fechar aqui Davi Cantor Atual secretário De segurança pública Do estado do Piauí Eu vou repassar aqui Para o senhor Como é que o senhor Avalia esse registro Não é Eu avalio Como não sei Eu vou mostrar Eu vou mostrar Mais uma vez Aqui para o nosso telespectador Não sei se deu para pegar direito Mas é um secretário de segurança pública Do estado do Piauí Para muitos Ele exagerou Quis passar a imagem De super herói Comandante defensor do povo E olha que muita gente Acreditou nisso Olha Bandidade agora Vai comer estreito No estado do Piauí E bandido E bandido Vai ser tratado Exatamente desse jeito Aqui A época Muita gente concordou Muita gente Achou o exagero O senhor já viu O senhor inclusive Não ficou essa atitude Do secretário Isso aí não é Isso aí não é um bom momento Da vida do capitão Fábio Abreu não Ele tem melhor momento Do que esse aí O Fábio Abreu Quando eu fui secretário Ele foi muito prestigiado Na administração O tempo todo Prestigiadíssimo Prestigiado aqui No comando de ronda Foi prestigiado Como professor da academia Muito prestigiado É um homem extremamente Trabalhador Extremamente honesto Extremamente decente Você não pode Analisar a vida dele Por essa foto não Essa foto É um péssimo momento Até porque Essa sociedade doente Que eu digo que existe Está levando a polícia A acreditar que isso é normalidade Inclusive Essa situação Normalidade não é Essa situação Fez com que o senhor Denunciasse ao Ministério da Justiça O senhor o denunciou Eu sou líder da oposição Ao Ministério da Justiça Devido a esse fato E o senhor analisa Mais uma vez Eu quero mostrar Para o nosso telespectador Que o senhor avalia E não foi Um momento Feliz Feliz Não muito favorável Para o atual secretário De Segurança Pública Do Estado do Piauí O senhor acredita Que a polícia O aparelho De Segurança Pública Do Estado do Piauí Está satisfeito Com a atuação Do atual secretário O policial Aquele que está na rua Todos os dias Colocando a sua vida Em risco Para defender a sociedade Olha Nenhum secretário Gosa da unanimidade Nem ele Nem eu Quando fui secretário Mas o conjunto Dos policiais do Piauí Civis E militares Estão todos Cobrando Reclamando Do soldo Do salário O policial O policial Não pode sair De casa Para trabalhar Com arma na cintura Combater o crime Preocupado Com aluguel Colher dos filhos Combustivo Para o carro Alimentação Supermercado Então o policial Ganha muito mal No Piauí E ele tem que E ele tem que Equacionar isso Com o governador O senhor acha Que esses dois setores Traz para mim Por favor Que esses dois setores Estão claramente Definidos Durante a opinião pública Política Polícia O senhor acha Que essas duas frentes Estão claramente Definidas Para a sociedade Anos atrás Ou uma atrapalha a outra Anos atrás Quando a polícia Dava voto Todo político Queria ser secretário De segurança Aqui nós tivemos Carlos Lobo Política não dá Mente só Carlos Lobo Juarez Tapetim Xavier Neto Robert Rios Fabio Abreu Ayrton Franco Nós tivemos Vários secretários Que tiveram envolvimento Político Hoje Quando eu fui secretário Pela primeira vez Dos 27 estados 18 secretários Eram deputados Hoje Se eu não me engano Só tem um Fábio Hoje A segurança Ela enterra Qualquer político Se você quiser ser Enterrado na política Vai para a segurança A polícia A polícia Não dá mais votos Não Como em um outro momento Não E olha Imagina se desce Porque a enxurrada De pessoas Oriundas Das fileiras Da polícia Do estado Do Piauí Que irão Pleitear Uma vaga Principalmente Na Câmara Municipal Eu estou dizendo Que não dá voto Não é a polícia Não Não dá voto É o comando Da polícia Comando da polícia Hoje O Fábio Abreu Foi eleito O Carlos Augusto Foi eleito Mas ele estava Dentro de um governo Dentro de um governo Que teve praticamente 80% dos votos Do Piauí Três perguntas Esse é o pancadão Do Rota Terceira Hoje aqui O Ela descer mais uma vez O Robert Rios Porque atendido O nosso convite Nós vamos para A terceira pergunta Você pode ficar à vontade Terceira Dos envelotos Estamos na ordem Estamos na ordem Estamos de um por um Após concorrer a uma cadeira No Senado Federal em 2018 O senhor teve como resposta Da população A derrota nas urnas Como o senhor avalia Esse resultado? Primeiro quer dizer Que eu não Eu não me sinto derrotado Eu me sinto grato Grato pelo povo do Piauí O senhor acha que foi vítima Do poder? Não, não foi vítima Como já dizia O Monsanta Como diz o Monsanta O senhor foi vítima Do poder O poder econômico perverso Eu não fui vítima De nada Eu não gosto Foi tragado Eu não gosto De me intimidar Eu dizia na campanha inteira Assim No dia seguinte As eleições Eu sou o mais feliz do Piauí Se eu ganhar Eu sou feliz Sou senador Se eu não ganhar Eu sou feliz Que eu estou fora desse processo Eu disputei contra A Caixa Econômica Federal Do Brasil Na mão do senador Ciro Nogueira Eu disputei contra O Ministério da Saúde Eu vou lhe passar Só uma informação Só uma informação Só uma informação Que a empresa do Piauí Não diz Mas quando o senhor Depois o senhor diz Que disputou Com a Caixa Econômica Que disputou Com o Ministério O senhor automaticamente Chama O povo do Piauí De corrupto Porque se o povo Eu entendo Se o povo Quisesse votar no senhor Isso independe de dinheiro Ou a minha pouca experiência Nessa área política Me engana nesse momento Eu vou continuar respondendo Sua primeira pergunta Ok Primeira pergunta Nos últimos 15 dias Das eleições O Ministério da Saúde Fez transferência voluntária De 100 mil reais Para cada cidade 0.6 do Piauí Tem dois tipos de condutas Proibidas no processo eleitoral Tem a conduta Vedada no período eleitoral E conduta vedada No ano eleitoral No período eleitoral É aqueles meses Da eleição E no ano eleitoral Vai de 1º de janeiro A 31 de dezembro Então foi feito Milhões Milhões de reais Em transferência voluntária Que é proibida É por isso que nós Estamos na justiça Questionando Essa eleição não acabou não Está na justiça Está subjuste na justiça Não acabou não Outra coisa Eu longe de mim Insinuar que o povo É corrupto Putz certos Não eu O povo é vítima É vítima Pergunte para alguém Que está passando fome Se não quer comer Pergunte para alguém Que está passando fome Se não quer um prato De comida em casa Vai na casa de alguém Veja aquele breu De luz cortada E pergunte se ele não quer Que pague a luz dele Nós estamos falando De irmão nosso Vulneráveis Vulneráveis Que chega um patife Político Rouba milhões Milhões Eu só acho que essa Não é uma forma Ultrapassada De se fazer política Que o povo hoje Tem uma consciência Digamos mais real Do cenário político Eu vou desmistificar Essa sua afirmação Bem aqui Em dados concretos Porque eu já vi candidatos Se você me der um segundo Fique à vontade Eu desmistifico em dado concreto Eu já vi candidatos Gastarem milhões de dinheiro Em algumas prefeituras Do interior do estado E acabaram perdendo as eleições Acabaram perdendo isso Como é que o senhor analisa? Vai de encontro O que o senhor está dizendo? Tem um jornalista no Piauí Que eu tinha dificuldade De dar entrevista para ele Porque ele me perguntava Quando eu Aí ele respondia Vamos voltar aqui Eu vou lhe desmistificar Definitivamente Você conhece uma cidade Que chama Teresina Eu não conheço? É a mesma cidade Teresina Teresina Robert Rio Ganhou as eleições Em todas as sessões Da Zona Leste de Teresina Eu massacrei Todos os concorrentes Na Zona Leste de Teresina E ganhei a eleição Em Teresina Em todo o calçamento No centro Aí Que explicação tem Que um homem ganha a eleição Ganha de lavada Como eu ganhei Na Zona Leste Ganha no centro E é massacrado na periferia Qual o fenômeno Que você tira daí Dessa eleição? Tira daí Eu tive 110 mil votos Em Teresina Eu não tinha prefeito Votando em mim Eu não tinha ex-prefeito Eu não tinha um vereador Eu não tinha um suplente de vereador Eu sozinho Com a minha fé Com a minha luta Tive 110 mil votos Em Teresina O outro candidato ali Tinha um apoio de 29 vereadores Tinha apoio de 26 De 26 Aí por que foi que eu ganhei Na Zona Leste no calçamento? Se o poder econômico não influencia Por que eu ganhei na Zona Leste? Mas eu só acho que essa metodologia É uma regra Se eu estivesse disputando a eleição Da mesma forma Na região Sul e Sudeste Eu era seu goleiro Aqui no Piauí Como em todos os estados do Nordeste Nordeste O PT ganhou por mais de 70% dos votos Lá no Rio de Janeiro Em São Paulo O candidato do PT tinha sido prefeito Perdeu por mais de 70% dos votos Onde não tinha algemas Impulso Correntes Os pés Eu ganhei O senhor não acha que essa metodologia Que o senhor está colocando agora Ela não está meio que fragilizada Diante de alguns resultados? Eu estou lhe dando é matemática Contra números Só quem teima contra números é louco É louco É todo aquele que teima com a realidade Eu estou dizendo Na Zona Leste Na Zona Leste Eu ganhei de todo mundo Diz O senhor estava numa condição desproporcional Quando o assunto Quando o assunto era número Grana, dinheiro, é isso? Pancadão do Rota As duas perguntas O senhor pode ficar à vontade A imprensa tem noticiado Uma certa reaproximação Entre o senhor e o governador Elton Dias Inclusive algumas fotos já foram Divulgadas Nas redes sociais Mas após o senhor ter cuspido Durante mais de 4 anos Do prato que comeu Será que o povo do Piauí vai entender Essa reaproximação? Isso é uma pergunta Cretinóide de algum petista Algum petista que ele vai fazer Primeiro Eu não comi Eu não cuspi no prato Que eu comi Certo? Quem me deu comida foi o povo O povo me colocou na oposição E eu fiquei na oposição Em respeito ao povo Como é que o povo elege um deputado Na oposição E esse deputado corre pro colo do governo Outra coisa Eu participei do governo Elton Dias Que eu ajudei a construir O meu partido estava apoiando o governador Que estava sentado no Karnak Sentado no Karnak O governador do Karnak sentado Tinha 66% nas pesquisas Quando lançamos o Elton Dias Ele tinha 8% nas pesquisas A possibilidade de o Elton ganhar Era quase zero Quase zero Eu rompi Com o meu partido Com o meu partido E fui apoiar o Elton Dias Isso não é cuspi no prato Isso mostrou que eu sou É um homem independente Tenho coragem e independência Eu era mais conhecido no Piauí Em 2002 Do que o Elton Dias Eu tinha acabado de sair Da operação O crime organizado Eu era muito mais conhecido Eu chegava no interior Ninguém sabia quem era o Elton Dias Mas sabia que era o Robert Hills Então quem apresentava o Elton Dias Era eu Era eu Então não cuspi Não comi Fiquei no governo Enquanto eu construí aquele governo No dia que eu não construí aquele governo Eu não estou naquele governo É parecia ter a cara Pau de pau Para você fazer uma campanha No palanque da oposição E no dia seguinte No palanque do governo Se você disser que eu fiz isso Muita coisa E um detalhe Olha Vou dar só um exemplo aqui para você Eu tenho dois filhos Todos dois bachareis em direito Uma tem doutorado Eu duvido Eu desafio Que você ache um DAS Em nome de filho meu Esse tempo todo Eu fiquei Quatro mandatos no governo Ache um DAS De um filho meu Ache um cargo Em assembleia De um filho meu Nós somos todos Filhos do concurso Do esforço Da preparação Meu filho é concursado Minha filha é concursada Eu sou concursado Eu sou independente Eu não preciso de política Para coisa nenhuma Por coisa nenhuma Eu sou um privilegiado Porque eu nasci Em uma família muito pobre Filho de um professor E fiz concurso Do exército federal Fiz um concurso Com 32 mil candidatos Eu fui primeiro no Piauí Segundo no Brasil Sou filho de concurso Eu não sou de comer em prato De ninguém Quem gosta de comer em prato É petista Você pega uma família inteira De petista Tá inteira no governo Tá o cava Tá a mulher Tá os filhos Tá o neto Tá a enteada Tá a sogra Todo mundo no mesmo governo No mesmo governo Aqui tem família Que não tem um Que tem um emprego Que não seja Desde o governo Isso é que não tem vergonha na cara Robert Rios Bagalhães Esse é o pancadão do Rota Vamos pra quinta E última pergunta O senhor se diz legalista E sempre defendeu a probidade Na sua vida pública Mas no ano de 2009 Segundo matéria da Folha de São Paulo O senhor pagou implantes de silicone Para os seios da sua então esposa No valor de nove mil Nove mil Quatrocentos e cinquenta e cinco reais E setenta centavos Com dinheiro público Na sua opinião O que merece um deputado estadual Eleito pelo povo Que toma esse tipo de atitude Em um estado Onde uma parcela significativa Da população Passa fome Se fosse verdade Eu achava que me disse Até pena de morte Até pena de morte Mas vocês sabem que não é verdade A prova que não é verdade Me arranja qual foi o processo Que eu respondi por isso Não estava na Folha de São Paulo Não sei aonde Qual foi o processo Que eu respondi por isso Cadê o Ministério Público? E olha que eram meus inimigos Olha que eram meus inimigos Ministério Público Juiz Eu bati e foi muito Certo? Claro que não é verdade Claro que eu não paguei Infante de silicone de ninguém Claro que eu não paguei Infante de silicone de ninguém Certo? Como é o nome daquele médico Famoso aqui no Piauí Que cuida de seios de mulher Com câncer Vamos perguntar pra ele E outra coisa Nunca uma mulher minha Deixou de ser tratada Por conta do meu bolso Desafio Outro buraco Eu vou ler pro senhor Que parte da matéria Eu conheço a matéria Eu conheço a matéria Na época Eu vou ler parte da matéria Pro nosso telespectador Nosso telespectador Que tá em casa No documento O tribunal diz Não ver justificativa legal Para a despesa Mouramente Quando se trata De procedimento cirúrgico Eletivo E de natureza estética Que não objetivou Salvar a vida da esposa Do referido parlamentar Então em momento algum O senhor pagou Esse procedimento Se tudo que foi escrito Em jornal For verdade For verdade Amanhã eu posso construir Uma biografia sua Chega de mentira Chega de mentira Tal, tal Olha o que que acontece A assembleia diz O deputado Que adoecer Numa função de deputado A assembleia paga Mesma coisa acontece Com esposa de deputado Deputado A minha ex-mulher Teve um procedimento De nódulo no seio Que foi retirado No hospital de São Paulo Com muito sucesso Mas um detalhe O sírio libanês Ele é tão perfeito Tão perfeito Que você parte Tira o nódulo E ali tá sendo filmado Aí você desce lá Pra fazer a biópsia Aí dependendo da biópsia Você vai fazer um procedimento Ou outro Tá toda a filmagem Do sírio libanês O que que acontece Que o deputado E a mulher deputado Poderia ser pago Pela assembleia Certo? E eu nesse tempo Eu não estava na assembleia Eu estava na segurança E a assembleia pagou Quando a assembleia pagou Que eu soube Eu fui lá Fiz um estorno do dinheiro Então só reconhece Que o pagamento Foi incentivado Se você me deixar falar aqui Você vai entender Se você quiser só perguntar Você não entende O que que eu vou Quando eu estornei Nunca o tribunal de conta Viu o deputado Estornando nada Quando eu estornei O que é isso? Aí eu falei Olha o que era Ainda vem aqui Os maquiavélicos Meus inimigos Meus adversários Olha Fez a cirurgia estética Porque se dissesse Que era câncer Não tinha tanto sucesso O tribunal de conta Só veio a saber Pelo estorno Não foi pelo pagamento Pelo estorno O pagamento foi efetivado E o senhor devolveu Só eu sabia Os cofres públicos Agora se alguém faz O senhor reconhece Que aconteceu Sim, mano Estou dizendo para você Que se eu estornei Que aconteceu Agora se alguém paga Uma coisa que você não concorda Você só é culpado Até você saber Eu sabia E o senhor não sabia Que esse dinheiro Se retirou dos cofres públicos O senhor não sabia Em nenhum momento Tão tal Que na hora que eu soube Não foi o tribunal de conta Que mandou eu devolver, não Eu estornei Foi ato contínuo Ato contínuo Eu não concordo com isso Quem conhece Robert Rios Sabe por meio Eu tenho uma origem Na polícia federal Eu não venho De escola de malandragem De escola de molecagem, não Eu venho É da polícia federal Lá a pilantra Pilantra não se cria Demora muito pouco Pilantra lá Não é à toa Que a polícia federal Está passando Esse Brasil inteiro A lipo A lipo Colocando na cadeia Ex-presidente Ex-senador Ex-ministro Está colocando Um bocado de bacana Na cadeia Porque lá Nós não aceitamos Malandragem Olha, eu quero agradecer Mais uma vez A vinda Do Delegado Ex-delegado Da polícia federal Robert Rios Magalhães Ex-deputado Ex-secretário Que mandou durante muito tempo A segurança pública Do nosso estado Queria ter mais tempo aqui E mais algumas perguntas Evidentemente Eu quero agradecer a vida do senhor E as suas considerações finais Agradecer a oportunidade de estar aqui E mais uma vez Conversar com o Piauí Justificar atos meus Eu sei que isso aqui Foi uma bateria de pergunta Que o PT mandou pra mim Eu posso assegurar que o PT não enviou sequer uma das perguntas que foram feitas aqui Isso eu posso lhe assegurar Tudo que eu fiz na minha vida Fiz com muita convicção Para na hora que tiver que responder É com a mesma convicção Sou um homem limpo Sou um homem decente Agora o homem público passa por certas coisas Mas tantas as coisas venham Como eu tenho a capacidade de responder Tal, tal Não tem processo Nunca tive processo Por que tem mal de conta Não Não reprovou minha conta O senhor foi mais rápido que o tribunal Não A minha honestidade é que é rápida Eu sou um homem Lito, decente Digno, correto Tão correto Sua esposa estava fazendo tratamento em São Paulo Ela não sabia que o pagamento seria Aí você chama ela aqui Dá cinco pedras Não, era a sua esposa na época Ela era a sua companheira na época Porque eu entendo Tal, não concordei Que estornei Não, mas se há um entendimento Entre marido e mulher natural Que os dois saiam Eu só respondo pelo que eu conheço Você quer que eu conheça Mas o senhor reconhece que isso aconteceu Quando eu conheci Na mesma hora Foi feito um estorno E ficaram todos assim Só vieram Se eu não tenho estornado Nunca iam saber É isso que o telespectador quer saber Vai na Assembleia E pegue lá as resolvidas da Assembleia Ainda assim não é nem proibido É o que o telespectador Não é mais É saber Será que ela não Ela não informou o senhor Sobre o pagamento Para quem está em casa Que ainda hoje Tem na Assembleia Uma resolução Que os deputados que estão lá Eu não sou mais E as esposas Se tratam com o dinheiro da Assembleia Eu não concordo E eu fiz um estorno Porque eu não concordo Só isso Concordo Olha mais uma vez Agradecer a presença Robert Rio Magalhães Eu estava na concessão final Você cortou Ah pode ficar à vontade Quero agradecer Olha Tudo que eu fiz na minha vida Eu fiz com muita convicção Para na hora que tiver que responder É com a mesma convicção O povo do Piauí sabe quem é sério E sabe quem é malandro O povo do Piauí sabe De quem é que vive do seu trabalho E de quem é que vive de chantagem Chantagem Nós temos aqui diante do Piauí Ainda De uma organização criminosa Que tem os seus tentáculos No poder público Mas aos poucos Estão sendo amputados Os pés e os braços Dessa organização Logo logo Assim como o Brasil Ficou livre dessa corda O Piauí também vai ficar livre Só mais uma pergunta A época em que o senhor esteve lá Ainda não era Organização criminosa? Você não sabe nem o que estou dizendo Sei Acho que você não está me ouvindo Você está só perguntando Deixa eu dizer Quando eu estive lá onde? No governo? No governo? Conheci o Elton Dias Como homem sério Correto De bem Um jovem humilde Da Caixa Econômica Federal Concurso da Caixa Econômica Federal E assim como o Lula Não conheci no Brasil Um homem mais digno Do que o Lula O Lula é um homem digno Lá de Garanhuns Um retirante Que quando chegou ao Mensalão Ele foi para o braço do Sarney Do PMDB Ele foi se decompondo Depois da amizade Olha Quando eu me juntei com o Elton Eu O Elton Carlos Augusto Aújo Lima Jornalista Miracir Carvalho Nós venciamos uma eleição Improvável Improvável Todos aqueles derrotados Todos os derrotados Foram para o governo do Elton Nós ganhamos a eleição Foi desse PP Que está aí com o Elton Desse quadrilhão Do teu peito Está bem coeta Não tem mais fé Com a eleição dele Queremos agradecer Queremos agradecer A vinda do senhor Rota vai ficando por aqui Mais uma vez Agradecer a você Que acompanhou O pancadão do Rota Quinta-feira tem mais Forte abraço Agradecer mais uma vez O deputado E na sequência Após o intervalo Tem o Lívio Galeno Com o Dia News Primeira edição O melhor telejornal das tardes Da televisão que tem a luz Forte abraço Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau